Olha só, pra variar tem mais um ladrão filmado. Ele arrombou um escritório de contabilidade no centro. Esta seria a terceira vez que o contador foi vítima do mesmo ladrão. O ladrão foi flagrado pela câmera de segurança no momento em que entrou em um escritório de contabilidade. Dali, ele levou uma bolsa e também um notebook, além de moedas. Você tem um sistema de segurança que detectou a entrada desse bandido. Pois é, eu acho que ele não percebeu, de tão inteligente que é pra entrar, não percebeu o que nós estávamos filmando. Agora, sua cara vai ter que ser colocada ao ar, né? Essa já não é a primeira vez que esse mesmo bandido entra no teu escritório? Na primeira vez nós não tínhamos no local onde ele entrou as câmeras. Mas agora a gente correu um pouco atrás e estão aí pra polícia fazer o bom trabalho que tem feito em muitos locais da cidade. As imagens são coloridas, dá pra gente ver que ele usa um boné, é um rapaz moreno, tem uma camisa escura. Com certeza, alguém que conhece ele aqui da região consegue identificar. Provavelmente, né? Assim, em muitos momentos ele olhou pra câmera, não ficou tão nítido como a gente ainda gostaria, mas eu acho que dá pra perceber, pelo menos, né? As vizinhanças, até da pessoa, provavelmente até as polícias devem conhecer. É, pelo que eu entendi, aquela porta ali tá sem mesmo, mas tem outra lá pra dentro, e daí parece que ele teria arrombado uma janela, não é isso, Paraíba? Ele, é, tá, ele levou lá de dentro, boa o seu dinheiro. Se você sabe quem é, diz que denúncia 197. Pode mandar um e-mail pra mim também, um inbox ali no Facebook. E aí E aí